Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, eu criei o melhor script ProBlox Fruits. Isso mesmo, eu criei um script e ele tá funcionando perfeitamente tanto no mobile quanto no PC. E com essa parada aqui, você vai tá conseguindo matar Katakuri, vai conseguir pegar Yama, vai ter uma puta ajuda pra pegar sua CD, Castle, Guitar, Raça V4, muita coisa show de bola mesmo. Sem contar que ele vai te levar até o level máximo em no máximo 6 horas. Esse script aqui realmente tá muito bom. E não precisa se preocupar, pois ele tá segurando perfeitamente o reset de contas. Mas ainda tem um risco mínimo, então tome cuidado, use por sua conta em risco, beleza? E rapaziada, eu abri um seja membros aqui pro canal. E eu vou tá fazendo sorteios semanais de itens raros dentro do Blox Fruits pra todo mundo que se tornar membro. Nessa semana eu vou tá sorteando um Avenom pra todo mundo que estiver lá. Mas mais pra frente vai vir item muito top, como por exemplo, CDK, Raça V4, muita coisa show de bola. Eu vou tá sorteando muita coisa legal pra vocês. Sem contar que todos os membros conseguem os links diretos, não precisam passar por nenhum tipo de encurtador. Então caso você esteja interesse, basta você tá clicando em seja membro aí do lado do nomezinho do canal, beleza? Enfim, sem mais enrolação, bora logo te mostrar como é que baixa essa parada. Bom, pra você tá conseguindo instalar o executor, é bem tranquilo, véi. É só você vir aqui no comentário fixado do vídeo aqui embaixo, basta você tá vindo aqui em comentários. Vai tá aqui o link do executor e o link do script. Você clica aqui no primeiro link, no caso, que vai ser o executor. Clicando nele, mano, ele vai te direcionar diretamente pro meu site. Aqui é bem simples, você clica aqui em download, ele te direciona pra próxima página. E aqui, o que que acontece, mano? Pra você conseguir liberar o próximo passo, você precisa se inscrever no canal. Então é bem simples, bem de boa, basta você clicar aqui em inscrever-se. Ele vai te direcionar de volta aqui pro canal pra você se inscrever. Como eu tô aqui logado na minha conta do YouTube desse canal aqui, não tem como eu me inscrever no meu próprio canal, obviamente. Então é só voltar. Assim que você se inscrever, você volta e ele vai tá liberado. Aí você clica próximo e ele já vai direto pra aqui, pro executor. Aí é simples, mano. Clicou aqui em download e o bagulho aqui já vai começar a baixar e é só sucesso. Eu não vou baixar porque eu já baixei, então é bem tranquilão, bem de boas mesmo, rapaziada. Bom, agora já aproveitando que já baixou, vamos descer aqui no script. Mano, coisinha rápida, basta você tá vindo aqui, clicar aqui no link do script e ele vai vir aqui. O que que você tem que fazer? Clicar aqui nesse verificação. Clicou, é só você fechar aqui aquele anúncio que abre e agora você clica aqui em verificar que eu não sou um robô. Depois você clica aqui no roxinho e já era. Normalmente ele abre sempre aqui um anúnciozinho, mas é só você fechar de boa sem problema, nem espera tá carregando aqui essa abinha de porcentagem. Clic to here, ele abre aqui de novo o anúnciozinho, normal, padrão, volta aqui e é só esperar aqui que ele já vai te liberar direto o link do download da parada. Mac carregou aqui os 100%, você clica aqui no roxinho, é bem tranquilo, ele vai tá abrindo esses anúnciozinhos aqui, gente, mas é só você voltar e fechar e já era. Assim que você clicou, ele já vem direto e o download já se inicia, você pode ver aqui em cima que o download já foi feito nevahub, beleza? Pronto, os dois estão baixados. Lembrando que se você tiver o roblox instalado no seu celular, é obrigatório que você delete o roblox, porque senão o script não funciona, ok? Deleta o roblox, instala aqui o executor, porque ele já vem o roblox com o executor instalado dentro dele automaticamente. Aqui que você vai fazer, vem aqui no seu procurador de arquivos, vai lá na aba de downloads padrão, bem rapidinho. Agora é só você vir aqui primeiro no fluxo, beleza? Clicou, ele já vai tá instalando o aplicativo. Caso apareça isso daqui, é porque o seu celular não permite instalação de aplicativo que não seja do Google Play. Então o que você vai fazer? Vai clicar aqui em configurações, depois você clica aqui ó, permitir desta fonte. E aí volta, que fica de boa e instala. É só clicar ali no botão de instalar. Instalado, sem preocupação nenhuma, sem problema nenhum. Agora o que você vai fazer? Você tá abrindo aqui o roblox, colocou aqui, você vai logar na sua conta. Eu vou tá dando um corte aqui bem rapidão. Pronto, agora que a conta já iniciou, é só você abrir o Blox Fruit e já era, beleza rapaz? Agora o fluxo abriu, você vem aqui em Get Key. Ele copia o link pra você, você vem lá e posta no seu navegador. Vai abrir esse site, você clica aqui em Sou Humano. A pasta aqui pelo Gaptcha, normal, padrão, como de custo. E pronto, você já vai vir aqui pro link Versaize, tá rapaziada? Bem tranquilo. Agora você desce, clica aqui em Free Access. Ele vai te direcionar aqui pra essa pasta. Você clica aqui em Help, clica em OK. Ele vai tá te mandando pra um link do Discord. Você não precisa tá entrando, tá? Não tem problema não, é só você voltar aqui pro site. E ele já vai te atualizar pro link Versaize novamente. Caso dessa bugada de ficar carregando pra sempre, é só você tá dando um reloading na página. Dá uma recarregada na página que ele funciona normal. Agora o que que você faz? Vai descer na tela lá embaixo, clica em Free Access novamente. Ele vai tá abrindo aqui um pop-up pra outra página. Você pode fechar, volta aqui de novo, Free Access novamente. Ele vai novamente tá abrindo aqui outro anúncio. Ele vai tá trazendo pra cá, você clica em Help de novo. Dá um OK. E ele vai te mandar de volta pro link Versaize. Espera carregar novamente. Clica aqui em Free Access novamente. E ele já vai tá te liberando aqui a Key. Clica aqui em Copy Key. Tranquilão. Assim que você clicar em Copy Key, ele já vai tá copiado a sua Key de boas aqui. E você pode seguir normalmente. E meu parça, se você chegou até aqui, por favor, se inscreve nesse canal maravilhoso. Eu sei que tá parada há um tempo essa bodega aqui, mas eu tô voltando com força total. Então fortalece a tropa aí e se inscreve nessa maravilha, beleza? Volta aqui na sua aba de Downloads. No meu caso tá aqui, certo? Bonitinho, coisa linda. Vem aqui no .text do NevaHub. Pode tá abrindo com qualquer executor aqui, qualquer leitor de .txt. No meu caso eu tô usando o padrão aqui do Samsung. Não tem problema nenhum. Colocou aqui, ele vai tá vindo esse texto todo bugado aqui. É só você clicar aqui em Copiar essa criança aqui. Vem aqui nos três pontinhos, seleciona tudo e copiar. Com o texto já copiado, você pode tá vindo aqui no seu Roblox de novo. É normal ele fechar, tá gente? Não se preocupe. É um pouco de sofrimento que dá às vezes ficar fechando e abrindo toda hora. É, mas fazer o que? Acontece. Padrão, coisa. Volta aqui pra entrar no Blox Fruit de novo. Agora que voltou pra dentro do Blox Fruit, você vai clicar aqui dentro da caixona mais escura aqui dentro. Clica e segura. É só você colar, tá? Colou. Agora você vem aqui nesse bagulho de entrar e clica aqui em Execute from .text. Bom, assim que você executar o script ele vem com essa mesma interface aqui. Se não pouco, você vem em Select Waypoint e vai pôr o seu estilo de luta. No meu caso, o Dragon Tailon. E assim que você ativar o Out Farm Level, ele já vai automaticamente atrás dos NPC pra matar e upar o seu level bem rapidinho. Pode ver que o bicho já vai batendo nos monstros aqui rapidão, bem simples, bem tranquilo. E ele vai upar o seu level em 1, 2. Temos o Auto Set Spall Point. Caso você precise aqui, tá renascendo e tudo, é sempre bom você ativar, beleza? Desenhando um pouco, temos o Auto Yama, Rainbow Haki, Super Amon, Electric Claw e Acessórios. Muita coisa show de bola mesmo que vai te ajudar muito dentro do seu game. Aqui um pouco abaixo, temos o Master Fruit e o Master Gun. Pra você usar ela, basta você vir aqui em Settings, desce tudo lá até lá embaixo, desabilita todas as funções e deixa apenas o Z, beleza? E voltando aqui pro Master Fruit, basta você ativar o Gun também e ele vai funcionar como? Ele vai usar o seu estilo de luta pra bater e quando faltar o último tapa, ele vai trocar pra sua fruta ou pra sua arma e vai finalizar o bicho. Lembre sempre de colocar o seu estilo de luta, tranquilo? Um pouquinho mais abaixo, temos aqui Farm Boss. No meu caso, como eu tenho servidor privado, não deu tempo de spawnar nenhum ainda, mas você pode tá matando seus boss por aqui. Basta você selecionar e ativar o Auto Farm Boss. Lembrando, o estilo de luta tem que tá ativo. Seguindo, temos os Mini Boss. Já tem vários spawnados aqui pelo mapa. Você pode selecionar o que você quiser. Fazendo o Auto Farm Select um Monster, ele já vai caçar o bicho e vai matar ele pra você, tranquilo? Seguindo, temos aqui o Farm Boni e as opções aqui. Tem como você tá mexendo aqui na questão da sua raça, fazer o Status Refault e o Random Surprise. Sem falar que você pode tá ativando aqui o Farm Boni e já matando aqui as caveirinhas e pegando seus ossos, beleza? Um pouquinho mais abaixo, temos como treinar o Haki da observação, tranquilo? Aqui em Status, você pode tá vindo e colocando aqui a build que você quiser. No meu caso, eu tô usando o Mini Defense e Devil Fruit, mas caso você queira usar em ponto em armas ou em espadas, pode ficar tranquilo, à vontade. Você pode fazer o build que você quiser. Aqui em Esp e Raid, você pode tá fazendo todas as raids do jogo por aqui. Literalmente no automático. Você pode tá comprando o chip, como eu acabei de fazer. Vai fazer o início da raid, ligando o Kill Aura. Ele literalmente faz totalmente no automático, sem você precisar fazer nada. É só ficar trocando aqui e pegando o chip, tranquilinho. Um pouquinho mais abaixo, temos as opções de Esp, beleza? Eu ativei aqui o Esp e Devil Fruit. Você pode ver, no momento não tem nada, porque o servidor acabou de entrar, então não deu tempo de spawnar nenhuma fruta, tranquilo? Mas funciona corretamente e bem tranquilo. Aqui em Devil Fruit, você pode vir aqui em Fruit Sniper e colocar a fruta que você quiser. No meu caso, eu pus um Adougue e caso essa fruta apareça aqui na loja, você usando o Devil Fruit Sniper, ele compra pra você usando o Belly automaticamente. Temos opção pra você fazer o Drop de Fruta, História de Fruit que é pra guardar. E o Brig Fruit é pra puxar as frutas pra você, só que tem um risco de kick, então não recomendo muito você usar, beleza? Sem contar que aqui embaixo temos o Random Fruit, ele vai girar a sua fruta pra você automaticamente a cada duas horas. No momento eu não consigo pegar, porque faz pouco tempo que eu peguei, beleza? Em Teleport, você pode ir pro primeiro, segundo e terceiro mundo. No meu caso aqui, o terceiro não tá mostrando, porque eu já tô nele, então enfim. Mas se estiver no segundo ou no primeiro, vai aparecer. Fora que você pode ir pra qualquer ilha dentro do jogo. Em Buí Tem, você pode comprar tudo que se vende dentro do jogo por NPC. Claro que se tiver alguma missão que você precise fazer pra liberar o item antes, você é obrigado a fazer, senão o item não vem. Aqui em Settings, você tem algumas opções aqui, como Fast Attack, Auto Hacking, o Auto Observação, muita coisinha legal, mas não recomendo você ficar mexendo muito, porque tem um risco de você levar kick, caso você ative alguma coisa que você não saiba aí como funciona, enfim. É melhor não usar pra evitar B.O. Aqui em Misc, você pode trocar pro time dos Piratas e do Marinheiro, abrir aqui o Shopping de Frutas, colocar Energia Infinita e Habilidade Infinita, e o mais importante, o Walking Water você sempre ative, porque caso se o script puxar você pra água, ele não vai morrer, porque ele vai consaminhar na água como se fosse terra, tá ligado? Então isso daí evita você ficar morrendo desnecessariamente, ajuda muito, tranquilo? Enfim, o script tá bem completinho, tem muita função top, realmente recomendo a cada um de vocês. O link de download vai tá aí no comentário fixado pra você tá desenrolando, e é nóis, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!